Na audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tivemos a oportunidade de abordar a questão dos cuidadores informais. Cuidadores informais que foram abandonados num período tão complicado como este, da Covid-19, que se viram obrigados a ficar em casa, deixando de ser apenas cuidadores a tempo parcial, passando a ser cuidadores a tempo total, por força das circunstâncias do encerramento dos centros de dia. Dizer que o grupo parlamentar, na audição, teve a oportunidade de questionar a Sra. Ministra quanto ao arranque dos 30 projetos piloto do Estatuto do Cuidador Informal no terreno, por ser uma matéria que nos preocupa e à qual vamos continuar a acompanhar com muita preocupação. E só ficaremos descansados quando realmente estes projetos se encontrarem no terreno.